Um Clima de Sonho Os desconhecidos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem é criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda esta magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda esta magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de se falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem distinção Um gesto, um sorriso, um abraço O que for o melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda esta magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda esta magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Feliz Natal! Feliz Natal!